Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para mais uma aula de basquete fortalecimento para vocês, tá? Hoje nós vamos fazer uma aula, em casa vocês estarão fazendo 3 séries de 30 segundos Lógico, lembrando que depende do funcionamento de cada um O pessoal mais novinho faz 2 séries de 20 segundos, não tem problema O mais avançado faz 3 séries e assim por diante Aqui nós vamos fazer 2 séries de 30 segundos para o vídeo não ficar tão extenso Então você olhou o vídeo lá uma, duas vezes já deu para saber como vai fazer os exercícios, tá bom? Um exercício que vocês podem estar fazendo em qualquer lugar da casa de vocês No corredor, no quarto, na sala Então nós vamos começar com 4 apoios, tá? A Yasmin só vai demonstrar primeiro Nós vamos fazer a perna cruzando atrás, ó Eleva e cruza, volta Eleva lá em cima, Yasmin, e cruza, tá? Faz perna direita e depois perna esquerda Elevou, cruzou Volta lá, não encosta o pé no chão mais, tá? Isso, não encosta o pé no chão Aê, depois nós vamos fazer o abdominal Clássico Tá? Vai deixar a perna e vai trazer o tronco em direção ao joelho Tudo bem? Terceiro exercício Nós vamos fazer o agachamento plio Que é o agachamento com salto Agachou, deu um saltinho Lembrando de amortecer a queda, tá? Não descer chapado para não lesionar nem tornozelo e nem joelho Vamos lá, Yasmin Vamos começar Deixa os dois que eu vou fazer Vamos começar o 4 apoio Prepara, pode começar Vai cruzar aqui, ó Tá? Isso Tá acabando 20 Isso Isso Tá acabando Aê, 30 segundos Perna direita Agora nós vamos com a perna esquerda Direita Prepara, pode começar Acabando Aê Agora vamos com a abdominal Vamos lá, prepara Pode começar Acabando Aê Em pé Agachamento plio Com salto Pode começar Agachou Saltou Ai, gente Aê Vamos voltar para a segunda série Vamos lá Última série Quatro apoio Abdição Cruzando Prepara Pode começar Pode começar O que finns Aê Vez o furo Né? Vamos lá Mais Vamos lá Ó Ó Próximo Ai Aê, inverteu a perna, vamos lá, pode começar. Aê, vamos com o abdominal clássico. Aê, vamos com o abdominal clássico. Lá, pode começar. Aê, agachamento frio, agachamento com salto. Vamos lá, agachou, subiu. Aê, pessoal. Boa aula pra vocês. Se cuidem. Qualquer coisa estou à disposição pra tirar qualquer dúvida, tá? Boa aula.